Salve meus queridos, vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo do Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, faça parte desse canal também. Ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. Bom, finalizando aqui mais um Ironbag Podcast especial para vocês, com as histórias do Júlio Balestrinho do Quai. Quem sabe, ainda não veremos, quem sabe Julião não volta do Portugal Pro e faz lá uma curta temporada no Quai com a gente lá. Se eu ganhar esse campeonato, eu quero ir para o Quai. Eu vou fazer minha preparação. Você tem que fazer quarentena no Quai? Não, lá eu acho que não. Então arruma um jeito para eu e o Maurício entrar lá. Aí você vai, né? Aí eu vou. Galera, vocês estão vendo aí, né? É só para comer, velho. Tiozão no Quai comendo com a mão, hein? Não, eu quero ir lá para mergulhar na cultura, é o que eu gosto. Renato, você vai voltar diferente. Você vai ver o quanto que você vai evoluir dentro da cultura deles e dentro da proposta da musculação. O quanto que vai amplificar o seu nível de conhecimento junto com eles. É impressionante. Todos eles têm água a somar. Imagina, o que a gente tem aqui no CT, com nós dois de capitães, vocês têm isso potencializado 10, 20 vezes lá. Porque você tem um cenário onde você reúne os maiores atletas árabes com os maiores treinadores árabes, exatamente como aqui. Então o que a gente está começando, que é essa pequena célula, já é um corpo desenvolvido lá. E isso traz uma diferença na evolução dos atletas, que é o que a gente quer fazer aqui futuramente. Na verdade, nós nada mais nada somos do que inspirados pelo Quai. Tudo que nós criamos aqui é um protótipo do que eles fazem lá. Porque nós admiramos muito. Isso é uma coisa que eu e o Júlio já tinha em comum antes de falar. Muito. Nós éramos admiradores de todo o trabalho que a Oxygen faz lá, que o Camel Crew faz. Você vê, o Cobra cai mesmo, né, velho? Os caras se odiavam e os caras entraram dentro do carro junto, começaram a ouvir a música. Daqui a pouco os dois estavam assim, ó. É isso mesmo. E aí quando o Júlio veio pra dentro do projeto, eu falei, Júlio, esse projeto só vai acontecer se tiver a sua mão. A mão do capitão. E aí a gente tá... Tudo que eles fazem lá enobrece muito esporte no mundo árabe. E aí faz deles brilharem pelo mundo. Prova disso. Quem é o Mr. Olimpia hoje? Exato. Uma construção de um projeto do Bader. Independente dos percalços, de tudo que passou, aquele projeto começou na onde? Lá. Lá. Olimpia hoje. Exato. Obrigado.